Olá? O que? Aquele homem, ele não vai passar o seu vídeo até o... Caramba, não deu nem tempo de eu falar bem-vindos, nem nada, que eu já ia falar bem-vindos assim que eu entrasse no carro. O Skiru tá falando! Mas eu vou ajudar você. Tipo, o Skiru tá falando comigo. O que você está falando comigo? Ah, o seu cuidador se foi? Ela não era minha cuidadora. Ela era meu encontro, mas agora eu já me livrei dela. Eu enviei para... Não, mas eu enviei ela para um táxi, paguei o táxi, tudo bonitinho. Afinal, eu sou um gentil Skiru, né? Eu sou tipo um cavalheiro esquilo, não? Por que você ainda está aqui? Por que você quer me ajudar? Eles me humilharam, eles me fizeram contar como se eu fosse um macaco performando. Eu irei roubar de volta o seu vídeo e vou colocar dentro da sala de controle. VIVA LA RESISTANCE! Caralho, mano! O que você tem a dizer sobre isso, Rasha? Você viu aquilo, certo? Eu acho que sim. Gente do céu! Não, isso foi uma surpresa. Isso foi uma surpresa. Ah, ele já pegou... Ótimo! O esquilo já pegou a fita. Isso é um começo. Vamos ver se é um bom começo. VIVA LA RESISTANCE! É aqui, né? Knock, knock! Entre! Marvel! É... É... Ah! Cabinete de nozes! Bela coleção de nozes! Obrigado! Eu tenho colhido elas por um tempo agora. Elas são o meu orgulho. Eu mantenho elas trancadas nesse display extremamente seguro, caso que eu nunca sequer abro. É... É... A não ser para adicionar novas... É... Castanhas. Novas, né? Haha! O que é tudo isso? Ah, eu tenho tentado escrever um script para a televisão sobre um policial que resolve crimes fantasmagóricos, mas o personagem que me fala é muito tedioso. Mais uma frame perfeitamente editada. Ah! Eu cortei muito cedo. Belos, é... Alto-falantes. Eu imagino que você precisa deles para editar todas essas coisas, né? Na verdade, eles são apenas... Ah! Just fancy yogurt cartoons with something... Que?! Na verdade, eles são apenas caixas de iogurte com alguns fios. É... Mas parece bem... Mas soa bem. Computador, computador... Vamos ver o que mais tem aqui. Banco de dados. Esse é o banco de dados dos programadores. Eu preciso adicionar a fita ali. Então, como estão as coisas, Marvy? As coisas estão adequadas. Obrigado por perguntar. Você tem tempo para falar? Ah, não. Eu tenho que editar isso aqui. Esse show. É... Agora, né? Enquanto é... Que é mais um pouco do esquilo divertido. E menos do policial. Desculpe. Ele tem a fita. Ele está apontando para o Marvy. Eu acho que nós só precisamos distraí-lo. Ok. Precisamos distraí-lo. ... Speaker... Isso deve ser como ele entrou no quarto. Tube solvente? Não sei. Uma Amelita parece uma... Não. Tá E agora? Como é que eu faço? Esses picos impressionantes Coleção Dá uma dica aí, Rasha Não tem nenhuma porta Que você possa Que possa te manter pra fora Eu não tenho encontrado Nenhuma fechadura que eu não possa Inexplicavelmente abrir com algum dos Pequenos rocinhos de Pássaro ainda Tipo meio MacGyver, né Tá, como eu vou distrair ele? Ok E agora? Não tem mais nada aqui pra eu interagir? Data bank, data bank E se eu jogasse solvente no data bank? Não? Tá, deixa eu pensar Bom, pelo menos o esquilo tá lá Eu não esperava o esquilo Tá, não tem nada de novo aqui Parece que agora é ok Entrar Deixa eu ver Será que tem alguma informação aqui? Lista dos... Não É, eu acho que tá faltando alguma coisa aqui Como é que eu vou distrair se ele não tem tempo pra falar? Porta, porta Editor de incêndio Está vazio Lata de lixo Tá Ok Deixa eu dar uma volta nos outros lugares Que era isso que eu ia fazer, né Eu já vi no pier Aqui é... Dirigir até a casa de... Auctions O que é Auctions? Nossa Yogsotoras by Nossa Ah tá, uma referência a Lovecraft É casa de leilões Leilões Onde até a sua sanidade tem um preço As suas aventuras trazem você pra todas as partes da cidade Eu nunca tive em um lugar como esse antes Ah, geralmente eles ficam em um... Nós ficamos em apenas um local Mas nós conseguimos aumentar o budget No nosso primeiro caso Para impressionar a audiência Ah, tá Mas é tudo... É... Mas tudo meio que foi por água abaixo daqui O caso 4 é... Nossa, está tudo dentro de uma cozinha Ah, essa é boa Ah, tá explicado Olha só Primeiro eles são honestos Tipo Esse primeiro caso aqui Que eu tô impressionado Quanto ela é grande Foi que ele Deu uma expandida O quarto caso Dentro de uma cozinha Ok Sanduíches Bolorentos Meio comidos Hot dogs Meio comidos Mingais Duros Pegue tudo que você precisa Aqui Que isso, cara Os maiores é... O melhor é tipo de vendinha de podrão Da Twins Lake Isso é uma coisa? As pessoas querem isso? As pessoas numa casa de leilões Gostam de coisas velhas Por que não? Comida velha Eu sirvo comida gourmet Para alguns locais, né Nossa I served gourmet food Sourcer For the beans in the Twins Lake Ah, tá A comida gourmet Que ele vende Veio das latas de lixo De restaurantes finos E eu vendo Por uma fração do preço Aqui Tente um pouco De pizza Mofada É... É por conta da casa Obrigado Que tipo de monstro Iria querer pizza velha? É... Quem pode conseguir Comprar pizza nova Com essa economia? Verdade Tá bom Muito obrigado Pela sua... Estátua É só... Sou só eu Ou parece que você está numa... Parece que a gente está em outra dimensão Essas bolhas Elas são tão redondas Tantas dimensões Bom, vamos entrar Não sei Eu peguei um pouco de pizza Talvez com essa pizza Mofada Eu já consiga Eu quero... Eu não quero deixar coisa No meio Entendeu? Ó, quer um pedaço de pizza Meu filho Eu não vou encontrar O dodo ali Do cacete Não Tá bom Então vamos voltar Vamos voltar para aqui Então, quanto por essa... Ah, achei! Por essa castanha Fabergé Vamos ver Agora, as cores Afinura Os detalhes Ah, espera um minuto Isso é falso Eu... Ela tem o número errado De escalas pintadas Dentro dessa cúpula Ó, eu posso consertar isso Sem problema Eu apenas preciso adicionar Mais algumas Elas já tem demais Sim, sim Claro É removeram algumas Eu escutei você Mas eu sei que é... Mas agora eu sei que é falsa Agora eu não vou comprar Uma coisa falsa Mesmo se parece bonita Ah, qual é, garota? Você está me matando aqui Anastasia? Ok, sim Isso é justo Muito justo Você não pode comprar de mim Entendi Agora meu... Meu gêmeo idêntico De todas as formas Que está lá no bar Que não deve ser falso É... Só tem um... Nós somos iguais De todas as formas A única diferença é um... É um bigode É... Você compraria isso dele? Por favor, vai embora Ok Mas que porcaria É... Vou jogar isso no lixo Não, me dá isso aqui Se ele... If he's just going to trash that Se ele já jogou isso fora Eu vou pegar Você sempre pega coisas do lixo? Só assim A maioria delas Sempre é muito útil Eu tenho várias lâmpadas quebradas É... Chiclete mastigado E velhas receitas Aqui Ó Eu fui banido De todos os bons É... Locais de limpeza Ah... Agora sim Bom, já que eu jogo aqui Deixa eu dar uma olhada Essa pintura parece conosco Mas em alguma espécie de local verde E esfumaçado Eu não quero ficar olhando pra isso Por um tempo demais Isso parece ser uma caveira de um imp O mais... O mais belo troféu Já vencido por um artista Que faz troféus É... Foi tirada de uma pedra na Inglaterra Isso explica por que a ponta está faltando Isso parece o livro que nós precisamos É aquela espita confusa Do artefato mistério O artefato da Darkside Mas não tem como nós conseguirmos pegar essa coisa Com toda essa segurança Eu acho que nós vamos precisar encontrar uma maneira de afaná-lo Só algumas páginas serão suficientes Ah, tá Essa luz da manhã é maravilhosa Não é tão bela quanto o item que nós temos pra venda hoje Tem isso aqui? Pintura Isso é realmente uma pintura Tem certeza... Com certeza é Nunca imaginei que poderia ser Mas realmente é Um busto Nunca percebi isso antes Mas você parece um pouco como o César Nossa, Júlio César? É tu, Racha Até tu, Racha Que interessante Agora eu vou imaginar ele como o Júlio César Não, peraí, peraí Eu vou dar um print nisso aqui Ah, eu vou fazer um fanart disso Vou fazer um fanart disso Esse jarro contém sete almas Na qual cada uma delas são duas Na qual duas são muito boas e duas são muito más Ah, uma... Ah não Esse jarro contém sete almas Uma é muito boa e duas são muito más Isso é alguma referência O troco não tô pegando Máscara Aplicar na face para a possessão Isso vai ser... Isso deve ser muito legal pra jogar jogos, né? Essa telona Apenas é... Fique imaginando Quão crispados os pixels iriam parecer Em algo desse tamanho Esse lugar é muito chique É chique demais pra ser sinistro Não É tão... Esse lugar é tão chique que é sinistro Esse ela quer dizer Projetor Ei, aquele cara É... Ei, cara Hoje vai ter um leilão? Não Isso é parte do negócio normal aqui Não tem nada pra vender hoje Que pena É... Vocês acabaram de perder É... Acabaram de me perder Por causa desse pequeno... Essa coisinha, né? E por... Vocês acabam sempre perdendo Porque vocês ficam... É... Vendendo muito baixo Ou então Vendem muito alto Mas imediatamente Pódio O... Pódio dos leiloeiros Esse é provavelmente Um daqueles lugares Que eu consigo É... Colocar as minhas mãos Nas páginas desse livro Ah... Já entendi Se nós tivermos alguma coisa Para... É... É... Substituí-lo É aqui que nós poderíamos fazer A troca Ah, tá Ele não quer necessariamente roubar Ele quer trocar Que grande diferença, né? Que grande diferença Entre roubar e trocar O... Local aqui Tá Cadeiras Essa cadeira custa mais Do que todo o meu apartamento O meu também É... Não... Ah, não Outra pessoa? Não Olha O... O leilão ainda não está acontecendo Até que o leiloeiro volte De volta? Até que ele volte? Da onde? Eu não sei Eu acho que ele foi Um daqueles peers Para pegar cookies Ou alguma coisa Boba do tipo Irresponsável Oi É só os leiloeiros Podem entrar aqui Sem martelo Sem entrar Ah, que boa Ah, entendi Entendi Certo Já entendi A logiquinha do jogo Não falei com ela ainda As coisas que as pessoas estão tentando vender para nós Faz parecer que é uma espécie de casa de penhores Um cara tentou me vender uma... Um negócio feito de lama Uma urna de lama com algumas marcas estranhas Droga Outro tentou nos dar um computador Dizendo que pertencia a um monstro do lago Droga Duley E outro tentou nos vender um chapéu Não Um chapéu Um boné E uma barba cheia de fungo Ah, tá Tentou nos vender uma capa Que vai você parecer careca Aquela capa em cima da cabeça E uma barba cheia de fungo Dizendo que era de outra dimensão Droga, eu Ai, ai, ai Isso são referências a episódios da primeira temporada Dead meat Ótimo Bom, vamos voltar aqui Uma outra situação de TV Oh, rapaz Tem uma... Uma coisa aqui pra você O que você acha dessa castanha, né Dessa avelã Dessa... Quantas escalas... Quantas escalas estão pintadas nela? Ahn... 14 Não sou interessado, então É... A verdadeira é Fabergé Apenas tem 13 Obrigado, de qualquer forma Puta, não acredito Ah... Ah, vou usar o solvente Eu vou remover a escala... Eu vou remover a escala extra Real é ótima Real, bem entre aspas Tá aqui, ó Hum... É 11, 12, 13 Isso é perfeito Onde você encontrou? Eu encontrei no... Sótão Em uma... Um caso... Você quer? Claro, deixa eu me distracar meu cabinete E colocar ela ali dentro Ahá, agora é minha hora Ah, o que que é isso? Calma... O que que foi que... Oh não, Marvel Aquele... 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 Ai meu Deus Ai... O gás veio pra cá Saiu da tela e veio pra cá O Marvel Aquele esquilo Ele roubou toda a sua coleção de avelãs Eu não tenho ideia Relaxa, detetive Eu reconheceria ele no momento que ele se tornou... Eu o reconheci no momento que ele apareceu na câmera O que? Você não coleta... É... É... Castanhas Fabergé É... E não sabe quem é Mary O esquilo Ele é o mestre do... Ele é o mestre do roubo de esquilos Ah, não acredito, cara Assim que nós vimos ele essa manhã Eu sabia que ele estava ali Pela... Pela avelã amaldiçoada Que eu tinha acabado de pegar Eu tinha que agir rapidamente Eu telefonei para o meu punhado E ele tem um nome meio suspeito de Peach Eu conheço ele E aquela criança veio junto com os amigos Enquanto eles estavam causando uma cena Eu mandei... Eu dei para ela a... A castanha, né A avelã correta Pra tirar ela do local Droga, Emily E eles se encontraram com... Eles se encontraram E ela estava perfeitamente salva daqui O pai dela fez aquela... Ah, e seu pai dela? O pai dela fez aquela... A avelã parecer falsa E tentou vendê-la para uma casa de penhores O que aconteceu é que... Merv estava... É... Procurando Então... Ele sabia que havia uma... Coisa falsa em cena Precisamente Então quando você apareceu Ele pegou todas as... Avelãs falsas É... Trancadas E ignorou a real que eu tenho Bingo! Mas ao mesmo tempo ele percebeu o que aconteceu Mas... Na hora que ele percebeu o que aconteceu Será tarde demais Eu já terei me livrado dessa coisa De forma segura Nossa! Que plano! Que plano me dá bola! Você tem certeza que a sua coleção real de avelãs está segura? Ah, sim! Eu já... Eu já cuidei para elas ficarem bem longe na floresta Tá bom Bom Depois de tudo Ele nem sequer colocou o... O comercial no ar É... Eu... Eu posso... É... Colocar isso para você Você faria isso por mim? Nós fomos para a escola juntos É claro que eu iria Ah, obrigado Então, é... Além disso é acesso público Nós temos que mostrar qualquer porcaria que nos dão Ah, tá Desculpe de novo por isso, Marvin Tá tudo bem As coisas que nós fazemos pela amizade, não é? Uma vez, é... Eu me... Power morfei Num robô gigante Para conseguir... To get a mate out of a gen Ah, para tirar um amigo de uma enrascada Hã? De qualquer forma, isso vai ir ao ar para você em breve Ah, tá Cara, eu ainda estou meio passada com o que aconteceu aqui O cara... Nossa, o plano é muito bom Ah, para onde eu vou agora? É, para o pier, né? Aham Ah, tá Não, isso aqui eu já vi Vamos entrar aqui Agora, Vince Onde estão meus robôs animais? Não, não Ah, não Aqui Vamos entrar aqui Ó, o seu comercial, Phil Você? Eu pensei que você... Eu pensei que você tinha pegado esse lugar Com outras pessoas como você Quer dizer, apenas você Ué, aqui, tá aqui, ó Transceiver, cookie, adaptor, shopping Ué Ah, ainda não está pronto? Ah O transceiver Você, eu compro... Ué Ué, e aí? Não vai para o ar agora? Ué, caceta Deixa eu pegar um biscoitinho Ah, não Só que eu já li Você está falando para pessoas Informações confidencial da polícia? O seu... O seu desligamento é tão confidencial Quanto como... Quando... O John Kennedy foi realmente morto Espere, não assim É sobre o segredo Quando... Que o governo mantém É o... Deixa eu me tentar de novo É sobre tão é secreto Quanto a razão Pelo qual todos os olhos estão... Todos aqueles... O olho que tudo vê Está numa nota de dollar Droga Ignore tudo isso Não é um segredo É o que eu estava tentando, é... Falar Especialmente agora Que você disse para todo mundo Tá bom Então ainda não foi para o ar Mas agora eu estou pensando em outra coisa Ah, não Ah, Tara Esse cara aqui Que tinha o material, né Soviético Oh, aí está você Na televisão Rápido Pegue isso Assim eu posso assistir Eu mesmo Como isso funciona? Se é que se quer funciona Onde eu posso encontrar as instruções? Não tem ideia Tecnologia antiga Quase ou velho o suficiente Para estar num museu Ou do tipo Agora Silêncio Eu sou na televisão Uma quantidade imensa De tecnologia soviética Seja lá o que for Parece pesado Eu presumo que é De uma espécie de Battle Mecha De um robô gigante De batalha soviético Provavelmente Então Eu tenho esse negócio De batalha soviética Eu tenho uma pizza podre Eu tenho essa melita Aqui Café melita Tem aqui Eu não lembro Peraí Não É Eu pensei que podia tirar os fios daqui Para Deixa só me lembrar Seria muito interessante Se É Não Não tem nada a ver Tá Eu preciso pegar A tradução do negócio Na verdade Ah E aqui Você quer uma pizza Podre Não E você Quer uma pizza Passada Tá Ok Então Vamos voltar Para o junkyard Aqui tem os gremlins Agora vamos falar com os gremlins Que eu tinha esquecido Outra vez É Puxe 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 Mas não tem Não tem Dedos Nem nada Ainda tentando quebrar Toda máquina que você encontra Eu vejo Tem Tem comida aqui Eu tenho Eu sinto cheiro Acho que eles estão com fome Ah Ok Vovô Fique longe Dos seus dedos pegajosos Do Do vovô Não quero vestir calças De novo Eu iria ajudar Uma coisa Se eu dissesse Que ele estava Inconsciente O tempo todo Blip 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 Eu gosto Do barulhinho Da máquina Blip 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 Ah Ele está com Gameboy Alguma coisa assim Ó Vocês estão com fome Pega uma pizza Aqui ó Eu provavelmente Eu não deveria Dar a eles Comida A não ser Que eu tenha Uma boa razão É A nossa E é Depois da meia noite De qualquer forma Tá Ok Então por enquanto Eu não tenho um bom motivo Para dar comida Para eles Ok Olha Ali estão os fios Ah Espera Oh não Eles vão ser esmagados Nós precisamos parar Nessa máquina Ei operador Com licença Desculpa Eu não consigo ouvir você Por causa do barulho Dos pistões Estão Refricionizando Pelo Meu próximo Esmagamento Droga Nós não temos muito tempo Nós precisamos Pegar Fazer aquela máquina Ficar offline Depressa Ah já sei Agora vou falar com eles Aham É isso mesmo Tó Vai quebrar a máquina Eu não acho Que alimentá-los Aqui vai me ajudar A fazer aquele Aquele Crusher Ficar offline Que caceta Aquela máquina Parece que está Respressurizando O pistão Para fazer de novo Nós precisamos Encontrar uma forma De quebrar aquele Crusher Esse esmagador Antes que amasse Os fios É como você vai Quebrar alguma coisa Desse tamanho Eu não sei Mas isso é um Ferro velho Será que tem alguma coisa Por aí que nós podemos usar Está trancado Apenas é Empregados Magneto Se eu tivesse Se eu tivesse Que encontrar Uma agulha Num palheiro Eu iria Trazer isso Para o palheiro Um palheiro portátil Qual é Isso não pode ser O conceito Mais esquisito Que os gremlins Ou portais Ou qualquer tipo De mundo Do outro mundo Né Caceta Tá Eu não consigo Ver nada Desse outro lado Do televisão Ainda parece Funcional Como nós salvamos Ela Como nós salvamos A televisão Aí estão vocês Mas eu não consigo Alcançá-los Por entre A Cerca Um pilar quebrado Um pilar quebrado O caceta Tem uma tecnologia Soviética Com licença Ah tá Não adianto Agora eu posso Dar comida Para eles Vão lá Quebrou o negócio Não acredito Que saco Sei lá Sei lá Eu ponho A tecnologia Soviética No magnético Não Eu dou pizza Para o operador O caceta E agora Luz de aviso Uma luz de aviso No caso da Força gigante De metal Acabar fazendo Barulhos E não alertar A você O suficiente O caceta Eu fico imaginando Se eu posso Esmagar Algumas coisas Aqui Um ex-meu Deixou Algumas coisas Em casa E eu tenho certeza Que ele quer Destruída Com certeza Ué Se deixou Em casa É porque Não liga mais Né Oh meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço Oh meu Deus do céu Tem alguma coisa aqui Tipo Caldo de polícia Caixa Carro Aqui ó Vocês não querem Quebrar uma Não Uma tecnologia Soviética Que caceta Oh meu Deus do céu Tem mais nada Para ver aqui No lixão Carro musculoso Carro de família Carro de polícia Máquina Máquina de lavar Eles realmente quebram Qualquer máquina Que eles estejam próximos Não apenas máquinas Tudo ao redor deles Acaba sendo destruído É quando eles estão É quando eles estão É soltos Quando eles estavam soltos A departamento de polícia Estava caindo aos pedaços Isso é legal Legal de um jeito ruim Então Tem que ser eles Oh meu Deus do céu Se eles quebram tudo Então Só falta dar um game over Aqui Alguma coisa assim Ai meu Deus Ah o jogo Não tem muito o que fazer aqui Eu acho que está faltando Alguma coisa Os fios estão aqui Que vão vir para cá E a única coisa Que sobrou Foi vir na casa De audições E se eu tentar vender A porcaria soviética Tó Não? Quer uma pizza estragada? Não? Quer uma melita? Não? Ah que caceta Ah tá Ele falou Ele falou O mesmo texto Que eu tinha mostrado Antes Falou Ah então Agora que você teve uma amostra Você veio aqui atrás De alguma coisa Não é? Não Que tal uma salada com moscas? Uma sopa coagulada? Algum tipo de sushi peludo talvez? Essa conversa está dando mais danos para minha sanidade do que qualquer tipo de estado esquisita Eu ainda não sei Caramba Deve ter algum lugar que sei lá Eu não estou enxergando Oh caceta Ah Isso vai trazer os gremlins para cá Ah Entendi Entendi Ah Nossa Não Puta Você podia ter dado uma explicação melhor né Nossa senhora É tipo tentativa e eu Fui indo Fui indo Fui indo Fui indo Até Enfiar pizza aqui Agora Nós temos que descobrir uma maneira de pegar aqueles fios Não tão rápido Hã? Que que é isso? Isso 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 É Trapaça Me deixa eles de volta Nãã Eu estou Cansada de ver esses garotos quebrando minhas máquinas Se você quer esses fios Você vai precisar encontrar alguma coisa mais Uma tecnologia mais forte para Dar poder a isso Ah Tecnologia mais forte Que tal Tecnologia soviética Tá quebrada Agora eu preciso encontrar alguma coisa Uma tecnologia mais poderosa para reparar isso Então ela vai É Soltar os fios Ah Tecnologia soviética Fih Não Tecnologia soviética Eu tenho algo para você A minha visão não está muito boa Vem até a porta para me mostrar Eu tenho a tecnologia que você quer Ela Você tem as instruções? Não Então você quer que eu fique imaginando Quer que eu imagine como ela deve ser instalada? Sem acordo Porcaria Nossa Ela podia ter dado uma dica melhorzinha Hein Joguinho Fiquei que tipo Enfiando essa pizza em todo lugar Ixi Eu preciso de instruções Ah Já sei Eu posso conseguir instruções Né Se eu consigo abrir isso aqui Está mais seguro Se menos excitante agora O ambiente Eu vou falar com o urso Que com certeza deve ser russo O que eu posso fazer por você? Precisa de um amigo robótico? Nananana Você sabe como funciona essa máquina? Não? Aqui Você tem as manovras É Ele falou que ele não tem Manovras Oh cacetada Oh meu cacete Ah gente Eu vou dar uma pausa agora Que caramba Fiquei andando Para toda parte Precisamos de coisas maravilhosinhas Hã? Nossa Foi na cagada Ora Ora Você está me oferecendo Esse mel Que parece delicioso O que você está me oferecendo Esse mel Que parece delicioso Para mim? Uma pessoa normal Não teria Uma afinidade tão grande A coisas de mel? Eu não tenho certeza ainda Mas os meus instintos Disseram que eu poderia Trocar isso por alguma coisa Como você tem Tipo o que? Eu não sei Deixa eu ver Você é uma pessoa Que gosta de animais? Eu tenho um gato Bom Um gato não vai matar Pássaros mecânicos Leve eles para casa Enche o seu apartamento Com um monte de Brinquedos Sem emoção E eles vão aparecer Junto com as suas plantas falsas Os animais falsos Mas vai ser um pouco menos Confortador Obrigado? Ah Isso é tão Belo Essa maravilhosa pedra De mel Trazendo de volta Todas as minhas memórias De um De um Urso livre Na juventude Ok Isso foi na cagada Dois Pássaros robôs Sem alma Ok O pobre Rapazinho Parece bravo Provavelmente Ele tem que trabalhar Graças a esses robôs Ah Provavelmente Ele está sem Conseguir trabalhar Por causa desses robôs Ah Tó Não E o que eu faço Com esses robôzinhos? Não sei Eu vou e ofereço Para Ó Você quer uns robôzinhos? Não Então Ai meu Deus do céu Então Como eu estava dizendo Gente Nossa Deu uma Deixa eu mandar Para a causa De audições Só tentar Mais isso aqui Se for o caso Eu já Ó Quer uns robôzinhos? Não? Tá bom Bom Então é isso Eu vou dar uma pausa Que já falei bastante Esse jogo é uma delícia Mas ficar traduzindo ao vivo É um pouco cansativo Enfim A gente continua Nosso próximo vídeo Até mais